Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Olá pessoal, tudo bem? Na manhã dessa terça-feira, você assistiu aqui pela Lagoa TV a entrevista com a dona Neuza, que é presidente do CAP. E agora nós vamos conversar com o prefeito Silvio Raffaele e também com o doutor Luiz Eduardo Cidade, que é assessor jurídico da prefeitura. Mas primeiro eu gostaria de saber do prefeito Silvio Raffaele qual é a situação do CAP e por que, assim como veiculado na notícia, não está havendo repasse de verba para a entidade. Em primeiro lugar, aproveitar esse espaço para elogiar o trabalho do CAP. O trabalho que é ali feito. Não tem precedentes. Eu diria que aquele trabalho é um trabalho eficaz, um trabalho de carinho, um trabalho que a comunidade toda se engajou nesse processo. Eu sou suspeito em falar nisso porque aquela área ali era da família e foi vendida ali muito pelo trabalho do Nelson Pinzon, na época, eu acho que era a Cita que ele fazia parte, e que foi buscar o financiamento para comprar a área, foi parcelado em 30 parcelas de mil reais para que ali se instalasse o CAP. Então, nós temos esse, eu diria, essa proximidade com o CAP e admiração pelo trabalho. Em segundo lugar, a administração pública se preserva de fazer repasse para as entidades desde que existam as devidas negativas. Primeiro, a municipal, estadual e federal. Então, hoje o gestor não pode repassar para qualquer entidade que seja, qualquer verba que seja, que não tenha essas três negativas. Então, essa é uma preservação do gestor. Então, a gente já conversamos várias vezes e aí o Luiz Eduardo Cidade, nosso assessor, pode explicar tecnicamente o que há no processo. Estamos também pensando em enviar um projeto de lei para a Câmara, envolver os vereadores nisso, para me respaldar dessa falta de negativos, inclusive, para a gente poder continuar com o CAP operando e de uma maneira que eu não me sinta ou que não seja responsabilizado por esse ato, até para dar um prazo para que realmente exista essa negativa. O CAP está alcançando uma posição agora hoje, eu diria, onde ele vai ter uma isenção, uma isenção, pode também haver a filantropia. Então, ele está quase no ponto de ser auto-sustentável no processo. Então, é isso que nós deixamos aqui, tirando de lado todas as diferenças que pode ter havido aí nesse processo. Nós temos uma admiração por esse trabalho, esse trabalho tem que continuar para a comunidade, sem dúvida nenhuma, presta um relevante serviço e somos parceiros. Não queremos tirar aqui o corpo fora de jeito nenhum, pelo contrário, nós estamos engajados para que tudo dê certo. Doutor, por que o CAP não tem essa certidão negativa e de que forma isso pode ser solucionado? A questão das negativas do CAP são relativas a procedimentos relativos à fazenda federal. O CAP está tramitando, já tem sentença favorável, onde foi reconhecida a imunidade tributária do CAP. Ou seja, o CAP está isento de fazer recolhimentos patronais relativamente às contribuições previdenciárias e também PIS, COFINS e outros encargos. No entanto, o CAP continua obrigado a cumprir com o restante das suas obrigações tributárias. Eu estive, na semana passada, na Receita Federal, em Camacuã, e por lá, buscando informações, me interar sobre os fatos, no sentido de agilizar a liberação e a firmatura do convênio, que o município sempre manteve com o CAP. E por lá eu obtive a informação de que as questões da imunidade tributária que é reconhecida estão preservadas. Houve uma nova pendência relativa a outros fatos que a instituição precisa cumprir para que ela venha a obter uma certidão, no caso, positiva, com efeito negativo, a fim de que o município possa viabilizar o convênio. Preciso também aqui deixar claro que o convênio será formalizado a partir da solicitação do mesmo. Ou seja, a partir de junho, o processo do CAP entrou em tramitação em junho. O município tem obrigações do convênio a partir da sua propositura. Em junho desse ano? Em junho de 2016 foi a data em que o CAP ingressou com o seu processo junto à municipalidade. Foi notificado em dezembro de 2015 para que fornecesse a documentação a fim de viabilizar o convênio. As entidades que forneceram as suas documentações no início do ano, todas elas já estão com seus convênios em vigor e recebendo a verba que o município se propõe a repassar. O CAP houve um atraso nessa entrega de documentos. Até hoje não foram atendidas. Esse é o motivo que não foi formalizado o convênio. O município está atrelado à legalidade de seus atos. Sob pena de o gestor responder. Ressarciram os cofres públicos com os seus recursos pessoais. Então tem uma preservação do gestor. No entanto, o município sempre foi parceiro, é parceiro e vai continuar sendo parceiro da instituição. Mas não pode dispensar documentos obrigatórios. Sob pena da responsabilização do prefeito. O CAP não é uma entidade privada. É uma entidade beneficente. É isso? O CAP é uma ONG, é uma associação sem fins lucrativos. É o Centro de Atendimento da Pessoa Idosa, sem fins lucrativos. Onde recebe seus recursos através de repasses da União Federal e do município, através de convênio com ambos. E as pessoas que lá estão residindo fazem as suas contribuições. Ou seja, o CAP é privado, é uma associação privada, é uma ONG que não tem vinculação nenhuma com o Poder Público. Prefeito, se fecha o CAP hoje, o que acontece? Primeiro, eu acho que o CAP não pode fechar. Na verdade, esse serviço que eu tanto elogiava e continuo elogiando, ele tem que ser preservado. Existe uma, eu diria, uma força maior da própria sociedade, onde está envolvida a CITA, onde está envolvida a Prefeitura, a União, enfim. E as pessoas que trabalham lá, como a dona Neuza, inclusive, voluntariamente trabalhando e se esforçando para que o CAP continue aberto. Esse é um trabalho elogiado que, com certeza, não vai fechar. Prefeito, alguma possibilidade? O doutor Nico já explicou sobre a questão financeira, que teria a questão de recursos. Não há possibilidade de ser passado em virtude de certidões negativas, é isso? E, prefeito, alguma possibilidade da Prefeitura colaborar com o CAP dentro disso aí? Ou o senhor vai aguardar esse projeto com a Câmara e esse processo? Na verdade, nós já estamos elaborando o projeto de lei para passar, pelo menos eu tenho a segurança disso que a gente vai tentar repassar a partir do projeto da Câmara. Então, já estamos trabalhando nesse projeto. Vamos pedir agilidade aos vereadores, inclusive, que entrem na próxima segunda-feira e que seja lido e votado no mesmo dia para agilizar esse processo, para nós ajudarmos o CAP e continuar aí. Porque, volto a dizer, o CAP está chegando no momento dele de filantropia, inclusive. Isso muda toda a configuração dele. Vai ter isenção de impostos, vai ter filantropia, ele muda a configuração e, com certeza, ele vai ficar muito mais fácil de ser gerido. Bom, até esse processo ser concluído, você pode colaborar com o CAP, fazendo uma doação de um pacote de fralda geriátrica, tamanho G, na sede da entidade, na Avenida Camacuã, número 551, ou então na sede da CITA, na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Tapes, aqui na Avenida Getúlio Vargas, junto à Praça Rui Barbosa. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257. Tchau! Tchau!